Estamos chegando agora ao final do nosso horário de verão, que começou no dia 18 de outubro do ano passado e cumprindo o regulamento e as regras que estão estabelecidas, ele se encerrará na semana seguinte ao carnaval. Então é importante que todos tenham em mente que no sábado, dia 20 de fevereiro, à meia-noite, a população das regiões sudeste, sul e centro-oeste deverão, à meia-noite do dia 20, como eu já mencionei, atrasar em uma hora os seus relógios. E com isso nós teremos a oportunidade de termos duas meia-noites no dia 20 de fevereiro, sábado. Esse horário de verão, ele propiciou economia de energia para a nossa população e mais estar chegando ao seu final. Então, a lembrança para que todos nós, no dia 20, sábado, tomemos essa medida necessária. A população do sudeste, sul e centro-oeste, atrasemos uma hora os nossos relógios. A população do sudeste, sul e centro-oeste, atrasemos uma hora os nossos relógios.